Então, eu nunca tive a experiência desse visual também, eu tô, tipo, mexendo assim, né, mexe o cabelo. É, não, no primeiro dia, eu fiquei passando a língua no meu dente o dia inteiro. É, eu achei muito estranho esse brilho amarelo saindo e essa sensação. Não, ficou muito foda, não é que eu não gosto muito de puxar o saco das pessoas, mas tá muito foda. Um dia... A gente pode ir andando enquanto isso? Ah, vocês podem ir andando sim, vocês encontram o dente no meio do caminho que pegou o brote com a marca dele. Arthur, um dia, tenta me dar um tapa de surpresa. Eu quero ver se eu consigo me defender, tipo, se eu consigo... Não, entendi, entendi. Eu quero ver se funciona. Eu não sei se funciona, eu sinto que eu tenho sentido, mas... Eu vou chegando atrás dela. Não, mas quando ela olhar pra frente, eu não quero fazer... E eu quero dar um tapa de ela. Dá um teste de esquivar aí, se você quiser. Eu posso dar, porque eu sei que ele vai me bater. Não, é desprevenido, no caso, ele tentou te dar desprevenido. Mas eu não posso ficar desprevenida. Ah, então é verdade. Eu sou imune da hora. O meu ataque... Aplicando as mecânicas, pegou o poder pra isso. Pode ser agilidade. Pra esse momento só que você pegou. Agilidade com luta. Guax, 27 de esquiva. Vamos ver. 19... Nossa... 19 mais... É crítico? É luta? 19 é crítico, não... Não, é 20 porque é soco. O jogo é 29. Eu fiquei pouca de esquiva. Você sacou, é pouca de esquiva. É tipo assim, eu tento defender assim, eu vejo você vindo, eu tento defender. É, às vezes bate e ela defende, mas acerta. É, você foi mais rápido, ela sabia, ela meio que sentiu, mas você ainda assim conseguiu. É o final dano então? Dá um D4 aí. Nossa! Pode ser um de dano, você dá um tapinha só, você não pretendia machucar ela. Foi dois. É, pode ser dois. É, era pra ser um susto. Nossa, deu um maior tapão na cara da Karina. Meu Deus do céu! Arturo, o que você fez? Eu achei que ela tinha falado porque tinha falado. Por que você fez isso? Foi sem querer. Eu vi você vindo. Karina, você tá bem? Mas eu vi ele vindo. Pode me dar. Eu fico assim. Não. Vai. Eu dou um tapinha, eu dou um tapinha no Arthur. O Jay dá um tapinha. Não fui eu. Não se faz isso. Por que você me bateu? Você bateu nela. Era ela. Como assim? Me bate. Arturo, isso foi errado. Era só pra ver. Me bate. A gente não vai te dar satisfação, você vai arcar com os sustos. Não, por favor, você sabe que eu não consigo isso. Eu vou me aproximando do Arthur, assim, eu chego na testa dele e eu faço um petelequinho, assim. Aaaaaaai! Eu acho que estamos kits agora. Vamos indo. Vocês seguem, então, em direção à entrada da Semperclausia.